Bom dia, vamos para a matemática, números mistos, como eu falei lá, que nós vamos dar umas puladas assim em alguns conteúdos, dia 9 do 11. E nós vamos, tem duas maneiras de você achar o número misto e a fração imprópria. Tem uma maneira para cada um. Nós vamos ver aqui como é que se passa de número misto para fração imprópria, porque todo número misto é uma fração imprópria e toda fração imprópria é um número misto. E nós vamos ver isso aqui. Todo número misto é formado por uma parte inteira e outra fracionária. Pode ser duas partes inteiras e uma fracionária. Pode ser três partes inteiras e uma fracionária. Pode ser quantas partes inteiras e outra fracionária. Uma fracionária. Então o que quer dizer um número misto? Quer dizer que eu comi pelo menos alguma coisa toda e mais um pouco de outra. Aqui o exemplo é oito sextos. Oito sextos. Uma fração imprópria. Esse não é múltiplo de seis. Eu não encontro oito na tabuada do seis. Então ele não é múltiplo de seis. O numerador é maior que o denominador. Então é uma fração imprópria. O que a fração imprópria me diz? Que eu comi alguma coisa toda, mais alguma coisa de outra, um chocolate inteiro, mais um pedaço de outro chocolate. Ou dois chocolates inteiros, mais um pedaço de outro chocolate. Essa é a fração imprópria. Então quando eu tenho aqui uma fração dividida, eu tenho um chocolate dividido em seis. Ele está dizendo que eu comi oito pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas eu não comi seis, eu comi oito. Então eu tenho que comprar mais um chocolate de seis. Vou cortar em seis. E comer mais quanto? Mais dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então olha aqui, eu comi um chocolate inteiro. Um inteiro. Um inteiro e mais um pedaço de outro. Que como fração dá... Ele é cortado em seis, né? Seis e eu comi dois. Então um inteiro e dois sextos é igual a oito sextos. Mesma coisa. Mas como assim, professora? Oito sextos. Eu desenhei aqui, oito sextos. Eu comi seis de um e tive que comprar outro e comer mais dois, para comer oito pedaços. Né? Então eu comi oito sextos. E se eu for botar em fração esse desenho, eu vou dizer que eu comi um chocolate inteiro e dois sextos de outro chocolate. Então, isso aqui é este desenho aqui. Este desenho aqui também é isso aqui. Vou dar outro exemplo. Através de desenho, fica mole, né? Eu vou botar aqui nove quartos. Eu estou falando para vocês que eu comi nove quartos de um chocolate. Poxa, como é que é isso então? Então vamos lá. Eu pego um chocolate cortado em quatro. Quatro. E está dizendo que eu comi nove. Ué, mas o chocolate só tem quatro pedaços? Um, dois, três, quatro. Então eu já comi um, vou ter que comprar outro. Porque eu quero comer nove. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda quero comer mais. Então eu vou comprar outro chocolate. Cortado em quatro, igualzinho. E comer mais quantos pedaços? Um, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Então, olha só. Isso aqui é a fração imprópria. Agora, como é que eu desenho o número misto disso aqui? E dessa fração? Quantos inteiros eu comi? Um, dois. Então, eu comi dois inteiros. E a parte fracionária? Um quarto. Mais um quarto. Então, isso aqui é isso aqui. Só que isso é a fração. Isso aqui é o número misto. Porque tem uma parte inteira mais uma fracionária. Isso é isso e isso é isso. Aqui eu comi nove pedaços de um chocolate partido em quatro. Aqui eu comi dois inteiros, mais um quarto de outro chocolate. Então, essa fração e esse número misto é a mesma quantidade, tá? Representam a mesma quantidade. Então, aí eu não entendi nada. Volta o vídeo. Tá? Volta o vídeo pra tentar entender. Porque tá tudo explicadinho. Como é que eu acho, como é que a fração imprópria é igual ao número misto. E como o número misto é igual à fração imprópria. Toda fração imprópria é um número misto. E todo número misto é uma fração imprópria. Tá? Ah, por que que a aparente não é um número misto? Porque a aparente não sobra nada. Então, a aparente não vai ter o número, a parte fracionária. Vai ter só os inteiros. Ah, então por que que a fração própria não vira um número misto? Porque ela não chega nem a um inteiro. Pra ser um número misto, tem que ter a parte inteira e a fracionária. O número misto, a fração imprópria só tem a fração. Porque ela não chega nem a ser um inteiro. Tá? Então, o número misto é a fração imprópria. A fração imprópria é um número misto. E agora nós vamos aprender como é que nós vamos sair do número misto e achar uma fração imprópria. Lembra que isso aqui, dois inteiros... Vai ter que mudar a caneta e o cartucho. Dois inteiros e um quarto é igual a nove quartos? Lembra? Sem desenho, sem desenho. Como é que eu saio do número misto e acho isso aqui? A gente vai ter na cabeça o seguinte. O denominador, ele nunca muda. Nunca muda. Ele é ele. Ele não é a quantidade que se pega, que se come, que se toma. Ele é a quantidade que já foi dividida. Ele existe e pá, ele vai ficar ali. Você pode comer aquilo tudo que o chocolate vai ficar sempre dividido na mesma quantidade. Então, o denominador, ele nunca muda. Agora, eu tenho dois inteiros e um quarto. Como é que eu passo este número misto para... Como é que eu achei isso aqui? Olha só. Eu multiplico o denominador pelo número inteiro. Eu multiplico quatro vezes dois, que é igual a oito. E somo o resultado... Somo este resultado com o numerador. Mais um. Quatro vezes dois, oito. Mais um, nove. O denominador não muda. Nove quartos. Então, o que eu fiz? Multipliquei o denominador pelo número inteiro. Duas vezes quatro, oito. O produto, o resultado, que é o oito, eu somo mais um, que é o numerador. Está tudo explicado aqui. Tudo explicado aqui. Mas, presta atenção. Vamos entender no vídeo. Vou botar aquela primeira... Vou botar aqui, outra. Um inteiro e um meio. Como é que eu vou passar isso para uma fração imprópria? Eu multiplico o denominador pela parte inteira. Dois vezes um, dois. Dois vezes um, dois. Pego o resultado desta multiplicação e somo mais um, que é o numerador. Mais um, três. O denominador não muda. O denominador não muda. Três sobre dois. Dois inteiros e três quintos. Vamos lá. Cinco vezes dois, dez. Mais três, treze. Quintos. O denominador não muda. Quinze. Cinco. Três vezes dois, dez. Mais três, treze quintos. O denominador nunca muda. Entenderam? Como é que eu faço isso? Vou botar aqui. Não, isso eu já fiz. Um inteiro e dois sextos. Como é que eu acho oito sextos? Seis vezes um, seis. Não. Aqui é dois. Um inteiro e dois sextos. Seis vezes um, seis. Mais dois, oito sextos. Ele nunca muda. Então, vamos aqui de novo, botando as continhas ali. Eu multiplico o denominador pela parte inteira. Seis vezes um, igual a seis. O resultado, eu somo o numerador. Mais dois, oito sextos. Tá bom? Vocês vão fazer o dever. Isso daqui, gente, é o caderno do futuro. Esse dever eu botei aqui. Vou tirar foto pra quem não tem o caderno do futuro, tá? Quem tem o caderno do futuro, vai lá e vê. Esses dois aqui estão na página 85. Tá? Então, é isso. Não entendeu? Manda dúvida, tá bom? Beijo e até amanhã. E aí E aí